Você vai ver na edição de hoje os desdobramentos do homicídio e da tentativa de assassinato que aconteceram na cidade de Alpercata. A polícia militar prendeu outros suspeitos de participação. Os indivíduos estavam escondidos em um bairro daqui de Governador Valadares. Empresário de 55 anos que já cometeu crimes em cidades da região leste, entre elas Governador Valadares, é preso na região nordeste do país. No Vale do Mucuri, Polícia Civil investiga se incêndio em Galpão de Itambacuri é de origem criminosa. No Vale do Aço, a dificuldade dos recenseadores do IBGE para realizar as entrevistas. Mais de 70% das moradias ainda não foram visitadas. O motivo? Grande parte dos moradores estaria resistindo em atender os profissionais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TVLeste. MG Record